A gente começa pela operação em São Paulo, foi isso Lucas? Pois é, aqui o Sol, uma operação da Polícia Civil de São Paulo conseguiu prender dois suspeitos, um de 23 e outro de 24 anos. Eles forneciam ali drogas e veículos para criminosos poder cometer assaltos em São Paulo, principalmente na região da Baixada Santista, Guarujá, que a gente tem visto novamente aqui, trazendo pautas do litoral de São Paulo. Esses tão suspeitos aí, o Gabriel e também o Igor, né? Tudo aconteceu depois de um início da investigação que começou no finalzinho de 2023, em uma troca de mensagem entre esses dois com criminosos, dizendo que eles iriam fornecer ali simulacros, difusis, munições e carros para que eles pudessem também cometer assaltos. É uma espécie de um empréstimo ou uma locação para o crime organizado, né? Meu Deus, eles faziam a logística para os criminosos cometerem os assaltos e fazerem os crimes. Exatamente, o que antes você alugava carro, por exemplo, os bandidos estão alugando arma. Agora alugou fuzil. Pois é. E aí depois dessa troca de mensagens, a polícia conseguiu prender um dos responsáveis por cometer assalto e ele acabou abrindo o bico aí, acabou entregando esses dois aí. Na casa do... aí começou a operação da polícia, na primeira operação foi cumprido no endereço do Guilherme, que foram apreendidos uma moto suspeita de ter participado de uma ação criminosa e também munições e uma arma de fogo. Na residência do Igor, de 23 anos, foram encontrados um simulacro de fuzil, uma capa de colete balístico, uma espingarda, munições, além de 2.700 porções de drogas prontas para venda. Além de tudo, ainda tinha um incentivo das drogas aí para esses bandidos cometer um assalto. Tinha todo o material... Tinha todo o arsenal. Meu Deus. Eles estavam prontos ali para poder financiar o crime organizado. Eles foram levados para a sede da delegacia do Guarujá, onde deve responder. E é claro que a polícia continua uma investigação, porque se ele fornecia arma para bandidos cometer crimes, significa que há toda uma rede de apoio para o crime organizado, principalmente em um dos lugares mais violentos do estado de São Paulo, que a gente tem noticiado todos os dias, que é a Baixada Santista. Lucas, no caso aí, e Kielson, eles não cometiam os assaltos. Eles só eram cúmplices e forneciam material. Material bélico, né? É enquadrado em qual crime? De cúmplice e de quadrilha? Formação de quadrilha, né? Formação de quadrilha, de cumplicidade para facilitação ao acesso, né? Hoje, inclusive, já tem uma outra nomenclatura. Organização criminosa. Organização criminosa, exatamente. Faz parte dessa organização, que tem uma rede de apoio muito grande. É por isso que o código tem que se adaptar, né? Porque até as nomenclaturas estão diferentes em 2024, né? Inclusive, eles vão entrar para a Associação para o Tráfico. Serão enquadrados também aí na questão da Associação para o Tráfico, organização criminosa, e uma série de crimes que foram cometidos aí com relação à prisão desses homens, viu? Olha, e é bom as pessoas ficarem atentas, não é, Kilsson? Porque, assim, eles não cometiam os crimes, mas pelo fato de estarem fornecendo a logística, fornecendo armas, também podem ser enquadrados, também podem ser presos. E porte ilegal, não é só você... Ah, eu não cometi nenhum crime, não roubei, não matei, não vou ser preso. Vai sim. Você está cometendo o crime de cumplicidade. Associação criminosa. Você está fazendo a Associação criminosa, é bandido do mesmo jeito. Está concorrendo, né? Sim, exatamente. Está concorrendo. O que me impressiona é esse segmento, né? De locação de munições, de armas, de veículos para roubos e furtos. Depois que usava, aí a pessoa devolvia direitinho. É, mas será que tinha uma lista, né? Tipo, pegou um fuzil. Deixa eu ver se o fuzil está aqui. Devolveu direitinho. Munição não dá, né? Você sabe quantas munições foi apreendidas, você sabe? É uma quantidade bem grande, viu? Porque eu fiz uma reportagem há um ano, onde um idoso ali, aqui da região de Nazária, foi preso, ou seja, Demerval Lobão, ele foi preso com 600 munições de arma de fogo. Com 65 anos de idade. Então, os crimes que acontecem lá, também acontece cá, no Nordeste.